Agora é hora das mensagens 991 11 14 43 991 11 14 43, pegue o seu celular, escreva sua mensagem, qual cidade, qual bairro, seu nome que eu vou ler aqui no telão do Balanço Geral Alô, seu Nelson, Dona Maria, um abraço pra vocês casal que está acompanhando o Balanço Geral lá do bairro Castanheiras na região do Penha, seu Nelson e a Dona Maria e também um abraço para o Baiano, qual o bairro, Miguinho? O Baiano do Tinopão, o Baiano do Altinópolis que encontrou o Evanico num casamento, não foi? Um abraço pro senhor, seu Baiano do Altinópolis 991 11 14 43, primeira mensagem aqui no telão Boa tarde, Saulo, sou Isabelle, a filha do Flávio Mota queria desejar um feliz aniversário a ele e dizer que ele é muito importante pra mim é a Isabelle, a filha do Flávio Lindo Flávio Mota, parabéns pra você, meu querido, nosso amigo, nosso colega de trabalho um dos repórteres cinematográficos que tem aqui na TV Leste mas eu conheço o Flávio, ó, desde outras épocas desde o Teoflotô, nem é Flávio, uma desde a época lá de Teoflotô é, Felipe Bebiano, eu vou falar que você me buzina aqui no ouvido uma hora eu vou falar, seu Felipe Bebiano nós vamos ser mandados embora, mas eu vou falar parabéns Flávio, um abraço pra você Deus te abençoe, obrigado Isabelle pelo recado seu pai é nota mil Flávio Lindo, nosso colega de trabalho aqui na TV Leste comemorando mais uma primavera próxima Oi Saulo ué ué o Flávio tá pagando quanto pra esse pessoal escrever mensagem aqui Oi Saulo, boa tarde que a nossa semana seja de sucesso vindo a público para parabenizar nosso brilhante e competente cinegrafista Flávio Mota que nesta segunda completa mais um ano de vida Flavinho escreveu a Daniele Flavinho, meu amigo, que você tenha muitas bênçãos, felicidades, paz e prosperidade em sua vida continue sempre a ser essa pessoa educada e dedicada à profissão que é muito sucesso abraços e parabéns escreveu a nossa chefe de produção Daniele Werneck ao nosso colega de trabalho Flávio Lindo obrigado Daniele pela mensagem que você escreveu representando toda a equipe do Balanço Geral tá certo? em comemoração ao aniversário do Flávio Mota próxima mensagem Oi Saulo, tudo bem? queria que você desse os parabéns para minha prima Karen que está fazendo aniversário hoje ela é telespectadora assídua do seu programa meu é do Nicomedes um grande abraço para você e sua equipe você é demais Eliane do Altim Barbosa em Teoflotone um abraço Eliane obrigado pela mensagem aqui no Balanço Geral obrigado pela audiência e feliz aniversário para Karen que está comemorando mais um ano de vida hoje dia 18 de março olha ela aqui no vídeo parabéns Karen feliz aniversário que Deus te abençoe que essa data se repita por muitos e muitos anos próxima mensagem Oi Saulo, boa tarde sou o Daniel de Teoflotone mando um abraço para minha esposa Nalva e a minha filha Ana Luíza assisto o seu programa todos os dias vocês são nota mil que Deus abençoe nossa semana amém Daniel obrigado pela sua mensagem você aí de Teoflotone um abraço para sua filha Ana Luíza e também para sua esposa a Nalva telespectadores assíduos do Balanço Geral aí do Vale do Mucuri para de dançar aí menino hoje não é de dança não está me atrapalhando aqui desculpa Daniel tem um bobo aqui na minha frente obrigado Daniel pela sua mensagem obrigado pelo carinho da sua audiência você a Nalva e a Ana Luíza assistindo o Balanço Geral de Teoflotone próxima mensagem boa tarde Saulo queria mandar um abraço para o meu pai o nome dele é Gersi Saulo vocês são nota mil um abraço quem escreveu foi o Caleb um abraço para você Caleb e um abraço para o seu pai o seu Gersi obrigado pelo carinho da audiência do Balanço Geral próxima Oi Saulo boa tarde aqui é Josiane Timoteu sou de Goiães e adoro assistir o programa Josiane Timoteu obrigado pela sua audiência e também a audiência da sua família dos seus filhos você que é de Goiães dona Josiane Timoteu obrigado pela mensagem obrigado pelo carinho da audiência mande a sua mensagem viu eu eu Obrigado.